E aí galera do YouTube, nesse vídeo eu vou explodir uma cópia, sei lá se vai dar certo, mas vamos tentar explodir no começo, sei lá o que vai acontecer aqui, já sei que eu vou sair correndo. Vou tirar aqui no carro. Mano, não sei que ela recebeu uma explosão, mas explodiu, tipo um vulcão, não sei lá o que tem no menos para fazer uma cópia explodir. Vamos colocar mais cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa não é isso não. Tem que jogar palhaça. Vamos deixar a Coca aqui. Pronto? Então, esse foi o vídeo O vídeo especial Então, falhão